Salve família, nós tamo junto, isso ai para avisar é que esse tempo ai não tá tendo grau, que não tá dando família ó, meio difícil ai para nós, que eu já não tenho para essas coisas, é, teve um fim de semana ai que eu não tava na cidade, entendeu, ai a arena abre dia de semana também, mas meio complicado para mim agora, graças a Deus agora eu consegui um trampo aqui na capital, entendeu, tá ligado como é que é né, dirigiu na 710, a mini caçamba, e meio difícil ai para gravar, mas, gravar esse videozinho ai para passar ai para vocês que, nós vamos voltar, tá ligado, então nós volta daquele jeitão, e, é isso ai família, esse dia ai ta fazendo um custo também, que, ainda bem que não atrapalha, meu trabalho né, que o custo ele ajuda o horário, tipo, já é o horário do almoço, começo das 12, às 2 horas da tarde, não vai nem isso, 1h40 a gente já sai já, aí, aí, é isso ai, essa semana agora, ta, vamos, tamo fazendo defesa pessoal, semana, 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 as outras semanas ai, 2 semanas que já passou, foi, educação física e, primeiros socorros, agora é, semana passada, foi legislação, então, essa semana agora, nós tamo, vai ser, defesa pessoal, eu acho que a próxima semana, já vai ser de, de tiro, sobre, como lidar com armas, essas coisas, foi curioso né, qual é o custo que eu to fazendo, então família, to fazendo um curso de vigilante, lá do monte, aqui em Rio Branco, e, para quem quer fazer ai, eu, pode fazer família, que é bom, o custo de vigilante ta, o, a gente tem que ta atrás né, o melhor pra gente, não é não família, e, é isso ai, então, acho que, sábado, eu ia gravar, só não gravei, porque, tava chovendo mano, passou o dia todo de chovendo, todo de chovendo, o Alisson me chamou, o Alisson me chamou, mas, infelizmente, sou de chovendo né, a gente ficou meio triste assim, ta meio parado, e ele quer inaugurar a rabeto da CB Twitch dele, ta ligado, é isso ai família, mas, tudo der certo, Deus quiser, até, esse sábado agora, hoje é o que, vinte e seis, eu acho, vinte e seis, acho que é vinte e seis, terça-feira, vou postar esse vídeo ai, hoje ou amanhã, ta com mim, eu acho que eu vou postar hoje lá, aproveitar a internet da, lá, da loja lá, que eu, que eu to sem dados móveis, aí, mas, sábado agora, tudo der certo ai, se Deus quiser vai, vai ter um vídeozinho ai, show, vídeo de grau, é isso ai família, tamo junto hein, e vamos ta, ta ajudando ai família, dando like, compartilhando, comentando nos vídeos, é isso ai, ajuda ai o menor sonhador, é nóis, e lá vem a máquina ali, já, embarcar a areia, pra nós fazer a entrega, MEC!